É um prazer estar com vocês nessa nova live. E, como eu digo reiteradamente, o meu objetivo é oferecer informação, é fazer jornalismo propositivo. Eu não quero fazer a cabeça de ninguém, não pretendo fazer a cabeça de ninguém. Acho até que o jornalismo precisa recuperar a sua capacidade de escuta. Nós precisamos ouvir com interesse, com abertura e só, então, opinar com alguma profundidade. Eu quero trazer pessoas interessantes, que agreguem informação, e cada um, com independência, com liberdade, vá formando a sua própria opinião. Se você gostar da live, das minhas lives, se inscreva no meu canal do YouTube, assim você receberá os meus artigos e o aviso das próximas lives. Dito isso, agradeço muito a presença do nosso convidado, o governador Paulo Artung, que aceitou o meu convite prontamente, economista, político. Paulo Artung dispensa apresentação. É um gestor que ficou conhecido precisamente pelo importante choque de gestão que deu na sua passagem no Espírito Santo, como governador do Espírito Santo. Por isso, a conversa vai ser uma conversa rica, uma conversa interessante. Mande as suas perguntas e, na medida do possível, eu vou passando ao governador. Meu caro governador, mais uma vez, muito obrigado. Um grande prazer tê-lo aqui. E vamos começar a nossa conversa. Eu vou introduzir um primeiro tema de caráter mais abrangente, que é, certamente, quem está nos acompanhando nessa live teria curiosidade de saber como foi a sua experiência no governo do Espírito Santo. Quer dizer, a tão falada gestão, o choque de gestão, quais foram os seus eixos, quais foram as suas prioridades e qual é o balanço que faz da sua gestão no governo do Espírito Santo? Olha, professor, estou chamando de professor porque meus amigos jornalistas lhe chamam de professor. Então, acho que é a melhor referência. Quer dizer, o setor público foi montado pelo ser humano para que oferecesse às comunidades serviço. então, cabe ao setor público oferecer uma educação básica de qualidade. Não é exclusivo do setor público, o setor privado pode entrar, mas aquilo que o setor público faz precisa ser bem feito. O setor público no Brasil tem uma estrutura de um sistema único de saúde. é universal a contraprestação de serviço. Então, cabe aos três entes federados, cada um com as suas funções, é um sistema tripartite, é um arranjo federativo, cabe a cada ente oferecer à população serviços, desde a atenção básica, atenção primária, lá na ponta do município, até a atenção secundária, a terciária e assim por diante. Então, assim, quem cai dentro do serviço público com o papel de liderança precisa ter a capacidade de colocar essa máquina profissional, máquina complexa, regida por leis muito atrasadas, leis que foram feitas por um tempo que já não existe mais, então, você tem umas pedras no caminho, mas quem vai, vai para colocar a máquina para funcionar, para prover bom serviço. Então, esse é o desafio. Quando eu virei prefeito da capital, Vitória, eu cheguei, primeira observação, sou economista, olhei que as contas públicas não davam mais espaço para a prefeitura investir. Imagina, a prefeitura rica da capital arrecadava impostos da sociedade para pagar a folha de pagamentos de ativo e inativo, custeio e morria. E é um problema hoje recorrente. Mas, olha, isso na década de 90. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar abrir, na execução orçamentária, espaço para investimento. Falei, não pode, essa máquina não pode viver para dentro. Ela tem que dar conta do para dentro e do para fora. Ela precisa levar rua calçada, rua iluminada, praças para o lazer dos jovens, dos idosos. Ela precisa levar unidade de saúde, ela precisa levar uma escola com qualidade para as regiões, para os bairros. Então, assim, foi uma luta bacana. Teve um momento que eu vivi conflitos, greves, críticas. A popularidade caiu, professor. E não pode assustar. A gente aprende. Não pode morrer com o barulho da bala. Mas, sabendo o que estava fazendo, eu estava plantando para poder colher. Então, tive momentos duros, difíceis. É importante dizer isso, para quem está me ouvindo. Mas saí como o prefeito mais bem avaliado de capitais, junto com Jarbas Vasconcelos, na época, segundo as pesquisas nacionais, era Recife e Vitória, os dois prefeitos com a melhor avaliação. Quatro anos só. Quatro anos é pouco. Apertadinho quatro anos para você organizar, planejar, executar e conseguir produzir um resultado. Mas saí muito bem. Inclusive, deixei um sucessor nesse processo. Então, assim, prefeitura, três mandatos no governo do Estado, sempre foram nesse sentido. Esse último mandato no governo foi impressionante, porque entrei governador na recessão de 2015 e 2016. O Brasil foi, depois de tantos erros, uma crise made in Brasil, criada por nós, brasileiros, que não tinha nada a ver com interferência internacional. Quer dizer, uma crise brutal. O PIB afundou, a receita afundou. E eu tive que fazer um ajuste fiscal, porque o governo do Espírito Santo tinha gasto muito, no momento anterior, à minha posse, com folha de pessoal. Então, o gasto de pessoal estava no limite de alerta da lei de responsabilidade fiscal. Quando chega, você não pode continuar ampliando, você tem que diminuir como proporção da receita, da receita líquida. Então, nós tivemos que fazer um baita ajuste fiscal, mas eu queria entregar para a população. Então, assim, isso vai dar muito otimismo para quem estiver ouvindo, para pensar o setor público. Nós fizemos o ajuste fiscal mais rigoroso desse período, segundo todos os analistas do país, e, ao mesmo tempo, melhoramos o serviço público. Nós estávamos em nono lugar no IDEB, na educação. Fomos para primeiro lugar, professor. Primeiro? Primeiro lugar, prova de português e matemática. Saímos de nono para primeiro. Descemos na mortalidade infantil e nos tornamos o Estado com a menor mortalidade infantil do país, segundo o IBGE. Melhoramos a nossa expectativa de vida. Isso é saúde. Eu falei de educação, estou falando de saúde. Fomos para segundo lugar na expectativa de vida. Ficamos atrás de Santa Catarina, mas o Capixaba, com mais de 55 anos, já vive mais do que o catarinense. Já tem uma expectativa de vida maior do que o catarinense. E mesmo na segurança pública, onde todos se lembram, eu fui fazer uma cirurgia em São Paulo de um câncer na bexiga e explodiu um motim. Não é greve, é motim. Polícia não pode fazer greve. Fez um motim da Polícia Militar do Espírito Santo. Eu tive que pedir a doutor Miguel Cirúgio que me desse alta rapidamente para me voltar. O lugar do líder é onde está a crise. Essas coisas você não terceiriza quem está num processo de liderança. Voltei, administramos, muita conversa, conversa dura, porque você fala, a pessoa faz cara de paisagem, não quer ouvir, você explica, ele finge que não é com ele, mas muita conversa, não tem assim. A minha vida toda é essa, é conversar para dentro, conversar para fora com a sociedade. E conseguimos sair da greve, mesmo na segurança pública que nós saímos desse motim, já estou eu aqui chamando ele de greve, motim, nós saímos. No ano seguinte, professor, pode pegar os números, Espírito Santo, com o menor índice de homicídios de 29 anos. Então, assim, dá para fazer. Dá para fazer. É claro que eu vou dizer uma coisa aqui, eu vou twittar. Se a gente tivesse leis melhores, regendo o funcionamento do serviço público, daria para fazer muito mais. E por isso que eu sou um militante para modernizar todo o arcabouço legal que rege o setor público brasileiro, que é caríssimo. Nós gastamos quase 14% do PIB com o setor público. países muito legais que a gente tem mundo afora gastam 6%, 7%. Então, é caro e entrega pouco. É só olhar o PISA, é só olhar os nossos indicadores de violência e assim por diante, entrega pouco. Dá para entregar muito mais. E a minha experiência aqui no pequeno, no Espírito Santo pequeno, porque a população é pequena comparada com os vizinhos, e o ex-governador ainda é baixinho. Então, assim, mas a experiência é grande. Eu acho que ela é robusta para iluminar otimismo daquilo que dá para fazer no Brasil no setor público e na relação do setor público com a sociedade, com o setor privado. Agora, governador, vamos entrar no tema que está aí na ordem do dia, sem dúvida nenhuma, por tudo que o senhor acaba de colocar. Reforma administrativa. O que dá para fazer? Quer dizer, há muita crítica. Primeiro, o governo demorou muito para mandar reforma administrativa ao Congresso, mas finalmente mandou a reforma administrativa, e as críticas são que a reforma do governo são uma reforma para valer na prática daqui a duas gerações, daqui a 20 anos, etc. Claro que é um tema complicado, porque você tem as garantias do funcionalismo, você tem a estabilidade do funcionalismo, tudo isso complica, não é uma canetada que resolve e instala uma reforma bem sucedida. Agora, como avançar já? Como nós conversávamos antes de começar a live, como comer o mingau pelas beiradas? Porque eu acho que o segredo em parte da gestão pública é esse, não é? Qual a sua visão do problema? Quando eu entrei, vou contar aqui um caso, quando eu entrei num táxi em São Paulo, no ano passado, e o motorista do táxi falou para mim que estava torcendo para a reforma da Previdência ser aprovado, isso me deu uma visão de que é possível a gente endereçar o conjunto de temas que são obstáculos para o desenvolvimento do país. Me deu uma outra visão, professor. Na verdade, a cuca dos líderes políticos do Brasil está lá atrás e a do povo já está aqui na frente. Quer dizer, o povo não é técnico, não sabe detalhes do que precisa ser feito, mas intui, o povo brasileiro, intui o que precisa ser feito. Ele já viveu melhor ali na esquina com um boom de commodities, o filho teve um emprego melhor, a esposa saiu da informalidade, então ele intui, o povo está reformista pela intuição que tem de que dá para fazer o país funcionar muito melhor do que vem funcionando nesses últimos anos, recessão, crescimento medíocre de 1%, 1,1% e assim por diante. Então, assim, eu acho que a ambiência é muito favorável, os políticos estão muito tímidos, eu não gosto de fulanizar a discussão, eu não cito pessoas, eu gosto de trabalhar no campo das ideias, sempre fui assim e vou continuar sendo, mas os líderes políticos estão aquém da necessidade do nosso país na atualidade. Então, assim, foi bom mandar esse projeto, essa emenda constitucional da reforma administrativa para o Congresso? Foi bom. Ele tem conceitos sólidos, esse projeto? Tem conceitos sólidos, foi feito por bons técnicos, eu quero elogiá-los. E o fato é o seguinte, abriu a discussão, agora a discussão vai rodar. Então, podia ter feito antes, eu concordo, professor, com a sua observação, claro, podia ser mais abrangente também, mas agora vamos discutir a abrangência. A minha visão pessoal é que não dá para tratar só do futuro, mas vamos discutir isso na sociedade. Acho que tem que tratar do futuro, talvez a reforma para o futuro ela seja mais ousada, mas tem que dialogar com o presente, porque essa máquina pública com mais de 11 milhões de funcionários públicos, ela é hoje uma pedra amarrada no pé da economia brasileira. ou a gente injeta produtividade no setor público ou a economia brasileira não ganha velocidade, porque, antigamente, você tinha o crescimento vertiginoso da população e você tinha produtividade pelo crescimento da população e pela entrada dos trabalhadores no mercado de trabalho. esse fenômeno nós já perdemos essa janela de oportunidade. A produtividade agora tem que ser no processo produtivo do nosso país. Então, eu defendo que essa reforma chegue aos atuais funcionários. Não acho que a questão central é estabilidade. E eu tenho medo que o debate começa pela estabilidade, porque ele é um debate casca de banana, porque, se bobear, paralisa o processo por aí, porque você convoca oposição. Isso não é bom quando você quer fazer medidas que você vai avançando passo a passo. Então, a questão central do setor público não é a estabilidade. Podemos mexer na estabilidade dos futuros funcionários, ok, separar as carreiras típicas de Estado, trazer para os funcionários atuais, não acho que seja uma boa ideia, mas tem uma coisa que é boa ideia trazer para os atuais funcionários. Primeiro, acabar com promoção e progressão nas carreiras por automatismo, tipo tempo de serviço. Isso tem que acabar, não existe mais isso no mundo. O que substitui isso? Avaliação de desempenho. Na hora que você colocar a avaliação de desempenho, professor, isso é um choque de produtividade no setor público, porque hoje é o seguinte, você rala, é um funcionário dedicado e eu sou um funcionário acomodado. No dia da promoção, eu sou promovido igualzinho a você. Hoje é assim. Se a gente colocar a avaliação de desempenho, amanhã eu vou começar a olhar para você e correr atrás também para poder ser produtivo e ser bem avaliado pelos critérios de avaliação de desempenho. Então, assim, precisa emenda constitucional para isso? Não. A emenda 19, que foi feita lá no período do Fernando Henrique, precisa ser regulamentada. Você vai regulamentar a avaliação de desempenho para motivar promoção, progressão na carreira e vai fazer uma outra coisa. Se você não tiver desempenho nenhum, você pode ser desligado da atividade pública. Está lá. A Constituição já tem o comando constitucional para ser regulamentado. Então, assim, isso é um choque. Isso modifica. E aí nós precisamos aprender a vender isso para a população, porque se ficar falando muita coisa técnica, a população não vai entender. Vai entender se a gente falar assim, isso vai modificar a qualidade da saúde pública lá no posto de saúde, lá na unidade de saúde, quando você for ser atendido. Você vai ter um outro tipo de atendimento, porque aquele profissional lá está correndo atrás de uma carreira e não vai ter acomodação, como tem hoje, porque ele entra no serviço público, entra muito dedicado, chega ao estágio probatório que ninguém avalia nada com o estágio probatório no país, e aí ganha estabilidade e alguns se dedicam, mas fica ali aquela coisa de olhar o outro que não se dedica a ter o mesmo direito que ele. Então, assim, dá para fazer uma revolução no setor público brasileiro e eu acho assim, se eu tiver que escolher uma reforma hoje que é a reforma mais importante, não é a tributária, não é a tributária, é a do RH do setor público, porque até a tributária ela precisa ser feita depois da reforma administrativa para saber que máquina nós vamos ter e quanto ela vai custar e onde nós vamos buscar o financiamento para ela. É consequência dele. É consequência. Isso que comentou do motorista de táxi, eu acho que é bem por aí. Os políticos subestimam a perspicácia da população. A população entendeu, por exemplo, a reforma trabalhista, que era necessária. O Brasil vivia de uma legislação que foi importante, a legislação Vargas, que foi importante naquele momento do país, etc., mas o país mudou, o mundo mudou, e a população entendeu que a reforma trabalhista era a favor da população e não contra a população. Acho que esse respaldo popular é muito importante. Mas, enfim, nós entramos em cheio no problema do tamanho do Estado. A inspiração da nossa lei trabalhista anterior era a Itália. Sim. A nossa inspiração desapareceu porque os italianos modernizaram o mercado de trabalho deles. é esse olhar que nós vamos ter. A vida está andando, a dinâmica é muito grande, a intervenção das novas tecnologias é brutal na vida humana, a maneira de viver, de comunicar, de produzir, agora, de comercializar as coisas. é um mundo em transformação muito violenta e aí nós vamos ter leis que não sejam do passado porque elas travam o desenvolvimento presente e o desenvolvimento futuro. É por isso que a gente faz reformas, é por isso que a gente quer modernizar o nosso país para que ele realize o seu potencial a partir das grandes potencialidades que nós temos no país. infelizmente, nós ainda não conseguimos como brasileiros transformar esse potencial em oportunidade para os jovens brasileiros principalmente. O problema da máquina pública do tamanho do Estado no fundo de alguma maneira amarra, paralisa, algema o país. Quer dizer, quem quer empreender no Brasil tem uma enorme dificuldade. O Estado é pesado, o Estado é burocrático, qualquer esforço de empreendimento encontra uma quantidade imensa de barreiras. Como ir avançando? Já deu uma série de ideias na resposta anterior, mas o que a gente pode fazer para conseguir, com o respaldo da população, dar mais alguns passos para tornar esse Estado que é mastodôntico, que é pesado, num Estado minimamente administrável? Quer dizer, que haja oxigênio para que a própria sociedade se desenvolva, não é? Olha, além do que já foi dito, tem um elemento muito importante. Talvez seja uma grande janela de oportunidades que nós temos nos próximos anos. anos, quer dizer, ontem me perguntaram numa live como é que o mundo sairia no pós-pandemia. Falei, olha, não trouxe minha bola de cristal para esse debate, mas tem coisas que são óbvias, não é? O mundo vai sair mais endividado porque os governos estão gastando muito dinheiro durante a crise para fazer frente ao problema sanitário, para fazer frente às debilidades da economia, de grupos sociais que são frágeis e assim por diante. Então, o mundo vai sair mais endividado, o Brasil vai sair muito endividado para um país de renda média, para um país em desenvolvimento. A outra coisa que o mundo vai sair é digitalizado. Então, assim, esse elemento, professor, abre uma janela de oportunidade para a gente modernizar o setor público brasileiro. Quer dizer, o nosso setor público ainda é praticamente, com exceções honrosas, ele é analógico. Completamente analógico. Você quer uma coisa lá com a sua prefeitura, você tem que ir para o balcão lá, entrar na fila, ser maltratado, porque as pessoas acham que estão fazendo favor para você, te atendendo, você que paga os seus impostos e assim por diante. Quer dizer, isso hoje você pode colocar num aplicativozinho essa informação, esse serviço que você quer requerer e assim por diante. Então, quer dizer, tem avanços, mas são muito tímidos nas prefeituras, nos estados, na União, em todos os lugares tem um esforço, tem um avanço, mas quilômetros de distância daquilo que nós podemos ter de um setor público ágil, flexível, que tenha capacidade de chegar ao cidadão, conhecer o cidadão. Vou contar uma coisa aqui que acho importante. Quando, seis meses atrás, começou a discussão da pandemia lá, procurando caminhos, a primeira percepção que nós, brasileiros, tivemos, que o governo brasileiro não conhecia os informais no país. Nós temos 42 milhões de informais, mas o governo brasileiro não conhece. Mas como não conhece? Cobre imposto de todos eles, ou direto ou indiretamente, todos pagam impostos. Quer dizer, o mesmo setor público que cobre imposto de um profissional da informalidade não sabe quem ele é, não sabe as condições que ele vive e assim por diante. Você vê que o pagamento do auxílio emergencial tem uma conta errada nisso. Já passou de 65 milhões de brasileiros um programa que era para atender basicamente o Bolsa Família e a informalidade no país. Então, assim, tem gente recebendo que não devia receber, que não faz sentido receber. Já tem até denúncias aí, funcionários públicos e assim por diante. E tem gente que devia receber que seguramente não recebeu. Quer dizer, esse é o país, esse é o Estado analógico. Quer dizer, que sequer sabe quem são os brasileiros que pagam impostos às prefeituras, aos governos estaduais e ao governo central do nosso país. Então, assim, esse é um outro elemento que eu chamo de uma janela, um janelão de oportunidades que nós temos para ter um Estado brasileiro mais ágil, mais flexível e, inclusive, com maior, com melhor avaliação dos brasileiros, com mais respeito dos brasileiros em relação ao seu trabalho, o que seria muito bom, seria muito positivo. Até para a democracia, para o fortalecimento da democracia e das instituições democráticas. Uma das pessoas que está nos acompanhando pergunta a respeito da reforma tributária. como é que o senhor vê a reforma tributária? Qual é a reforma tributária ideal e qual é a reforma tributária possível? Eu acho que está um pouco na linha do que nós falamos do Mingau das Beiradas. O que é possível fazer? Assim, primeiro, a gente entender os movimentos. Normalmente, quando esse debate é colocado na mesa, na mesa nacional do debate e é importante que a sociedade entenda isso, por exemplo, muitos líderes políticos, governadores, eu falo, eu fui governador e vivi isso, prefeitos importantes de capitais, a primeira coisa que eles pensam é como é que eles vão tirar mais dinheiro da União. E aí gera um impasse. Um impasse para as pessoas entenderem. Onde é que está o impasse? O impasse é basicamente esse, é na repartição. O professor Marcos Mendes fez um estudo mostrando com clareza que essa repartição no nosso país, vis-à-vis, a comparação com outros países democráticos do mundo, outras federações, a distribuição é razoável. Então, o impasse é esse, para a gente entender. Aí você me pergunta, por onde começar? Eu acho que a ideia do governo está correta, porque nós temos que migrar para o sistema do IVA, que é consagrado em mais de 150 países do mundo. o ICMS foi importante, o ICMS, o ICM, depois virou ICMS na Constituição de 88. O ICM foi importante na década de 70, quando foi implementado? Foi, foi inovação, ajudou o país naquele momento, mas, com o tempo, virou um grave problema. Você tem aí 27 códigos tributários no país, cada estado tem uma tributação diferente. você precisa modernizar a cobrança de impostos no país sobre comércio e serviço. Eu acho que é a primeira tarefa. Se a gente conseguir começar pela União, pelos impostos federais, é um passo? É um passo. E depois, em algum momento, encaixar estados e municípios. Mas tem que fazer isso com muita cadência, porque, primeiro, infelizmente, nós não podemos vender uma reforma tributária para o país, o que seria ideal, com diminuição de carga tributária. Seria o ideal, porque nós temos carga tributária elevada para um país em desenvolvimento. Então, assim, mas não podemos vender, porque não vamos entregar. O que a gente não pode entregar, nós não vamos vender para a sociedade. O que você pode fazer? É simplificar. Simplificar ajuda, ajuda muito. Inclusive, simplificar para diminuir o contencioso jurídico tributário, que no nosso país é monumental. E, na verdade, ele espanta o investidor, nacional e, principalmente, Então, assim, essa é uma reforma para fazer fatiada, na minha visão. Toda vez que a gente colocar uma reforma integral na mesa, ela vai virar impasse. Eu, ao longo dessa caminhada, oito mandatos eletivos, eu participei, pelo menos, de cinco grupos que discutiram reforma tributária. Então, assim, é um assunto recorrente, precisa ser endereçado no país, é importante dizer isso. Acho que, se a gente fizer uma boa reforma administrativa, o passo seguinte é uma reforma tributária, mas temos que ter uma metodologia para cuidar disso, para que a gente não promova o sexto, o sétimo impasse e a gente continue com essa legislação tributária caótica que, na verdade, é outro elemento que puxa a economia brasileira para baixo. Então, assim, essa é a minha visão. Mas não é um caminho fácil, porque tem um conflito federativo de distribuição, distributivo, de distribuição nesse assunto que não é fácil ser enfrentado, professor. Sim. O tema que está aí no noticiário com muita intensidade, o programa Renda Cidadã do governo federal. Está se buscando forma de financiar o programa com apoios e críticas, etc. Eu queria lhe perguntar, sua visão é que esse programa é necessário, ele é uma guinada populista do governo, se for uma guinada populista, quais são as consequências dessa guinada? Se não for, se for necessário em função do quadro que o Brasil vive, da pandemia, etc. como é que o senhor sentado na cadeira do presidente, como é que o senhor financiaria um programa com esse perfil social? Duas brincadeiras antes de responder o sério. Primeiro, Fernando Henrique ensinou a gente a não sentar em cadeira. Segunda brincadeira, você não pode me chamar de senhor, porque eu estou com energia danada. gente com energia boa dessa assim minha não pode ser senhor, não. Estou só fazendo uma brincadeira. Mas, olha, a primeira coisa é o seguinte, é uma guinada populista? Vou pegar pelos temas que você colocou. Não sei se é uma guinada populista, mas, pelo menos, é uma autocrítica, escancarada, porque o programa de transferência de renda foram criados lá no governo Fernando Henrique, os mais importantes. Depois, eles foram reorganizados no governo do presidente Lula e eram muito criticados. E eu sempre defendi que o país precisava de uma rede de proteção social, um país muito desigual, um país que tem uma marca, uma cicatriz grave com a questão da escravidão. Então, o país precisava de uma rede de proteção social muito bem montada. se é uma guinada populista, eu não sei. Só o tempo vai dizer, eu não sou precipitado. Mas tem a autocrítica, porque é um assunto que era muito criticado, agora ele virou um assunto desejado. vamos colocar assim para ficar claro. É necessário, o Bolsa Família, professor, é um programa muito bem montado de transferência de rendas. Ele tem avaliações da academia nacional e internacional, boas avaliações. Ele tem defeitos, tem defeitos, precisa de aprimoramento, mas, por exemplo, o cadastro único precisa ser aperfeiçoado, ele tem defeitos. Mas, em termos de efetividade de política pública, de avaliação de política pública, é uma política pública muito bem avaliada. Outra pergunta sua é se precisa ampliar esse programa agora. Precisa. É evidente, sim. O quadro social vindo da pandemia é gravíssimo. Os números hoje, nas primeiras páginas dos jornais, sobre desemprego, são números graves e apontam uma situação gravíssima, porque agora é que o brasileiro começa a procurar emprego. A metodologia do IBGE, estatística, ela só registra quando você procura emprego. Enquanto você não está procurando emprego, você está desempregado, não está procurando emprego, não conta. Sim. Quando você procura emprego, aí roda, roda, e você vê que um grupo grande de brasileiros começaram a procurar emprego. Me parece que esse número vai continuar crescendo. Então, é importante que um programa de transferência de renda como esse seja reorganizado, seja ampliado e aí os seus critérios de entrada no programa, de elegibilidade, eles sejam... Claro, acho que está na ordem do dia. O que não dá é para fazê-lo desmontando o país. Quer dizer, se você mexer no teto dos gastos nessa quadra, e aí você pode anotar isso no seu boletim de ocorrência, aí você explode o país. Quer dizer, só os primeiros gestos, você olha que o juro, a Selic, que está em 2%, ela... Quer dizer, quando você olha os títulos de 10 anos, a taxa de juros já abriu. É um sinal de que, se erros forem cometidos, você abre a de curto prazo também. Os títulos já estão sendo negociados, os títulos do governo brasileiro já estão sendo negociados em um prazo muito menor, seis meses, o último leilão foi de seis meses. Então, assim, reorganizar a política de transferência de renda, ok. Mexer no teto vai ser um erro grave. Aliás, vai cair no colo de quem cometer essa barbeiragem de condição econômica. Estou dizendo isso aqui com todas as letras. Mas como é que faz, então, para melhorar o programa de transferência de renda? Você tem que buscar, dentro da execução orçamentária, programas sociais que são mal focalizados, têm resultados aquém daquilo que eles foram produzidos. Existem muitos? Muitos. Dá para ampliar um Bolsa Família, fazer um Bolsa Família turbinado, de certa forma, coordenando esses programas num programa só, por exemplo? Claro que dá. Então, assim, ah, mas aí vai esbarrar no interesse aqui. Eu digo assim, se quer governar, tem que estar preparado para decidir. Se quer governar, quer liderar. Quem lidera tem o ônus e o bônus das decisões que tomam. Então, assim, se a gente for no popular, quer dizer, você não faz omelete sem quebrar ovos. Então, assim, tem caminho para melhorar essa política pública e o caminho não é fura-teto. Se tem um momento que a gente tem que manter o teto, o teto pela emenda constitucional vai até 2026, se tem um momento é esse agora da transição, dos gastos que nós fizemos, gastos que foram necessários na saúde, gastos que foram necessários na transferência de renda para pessoas que ficaram sem renda e assim por diante, para voltar à normalidade. Então, assim, eu digo assim, o país, Brasil, ao longo da minha história pessoal, professor, eu já vi o Brasil numa encruzilhada. Várias vezes. Infelizmente, nas várias vezes, tomando decisão errada. Encruzilhada assim, de um lado está o fácil, do outro lado está o certo. Aí vai pelo fácil, que é a visão de curto prazo, que é o populismo, que é, muitas vezes, um flerte com questões eleitoreiras. Nesse momento agora, se a gente for pelo caminho fácil, eu acho que nós vamos contratar uma crise... A conta chega. Nós vamos contratar uma crise que vai começar no curto prazo, não é longo prazo, e vai aí nos deixar mais uma década, sei lá quanto tempo, de atividade perdida no nosso país. Então, assim, eu estou falando isso, inclusive, pelo amor que eu tenho ao país. Entre o fácil e o certo, eu estou torcendo para que as lideranças apertem o botão do certo, o certo é mais difícil, tem que conversar mais, tem que convencer, tem que explicar, mas é o certo que você planta agora, muitas vezes sofre um pouquinho, mas ali na frente você colhe bons resultados. E acho que a minha experiência de vida mostra isso. Eu fiz isso na prefeitura, fiz isso algumas vezes no governo do Estado, fiz agora nessa experiência que eu tive de 2015 a 2018, e produzir resultado que é reconhecido pelos brasileiros, pelos capixabas e assim por diante. Então, assim, eu torço para que o Brasil não flerte, não flerte com o populismo fiscal, com a ideia de que isso vai suportar um projeto político. Olha, não vai. Tem que terminar. É só fazer uma conta simples, não precisa entender de política. tem que terminar esse ano, tem que andar o ano que vem inteirinho e depois tem que chegar pelo menos na metade do ano de 2022. Tem um professor meu que falava isso. Isso não é muito tempo, não, Paulo. Isso é uma eternidade. Ou seja, se errar agora, se errar agora, vai plantar e vai colher o produto desse erro. Vai para o limbo. Fica no limbo. Fica no limbo. Estou falando, claro. E tem experiências. Eu não fulanizo, mas tem experiências muito próximas no nosso país, muito próximas na nossa história, para não dizer na nossa vizinhança latino-americana que precisa iluminar uma ideia de bom senso em relação aos passos que o país precisa dar. Não tem moleza. O país se endividou muito. Nós estávamos com 76% do PIB e já era um problema. Nós vamos chegar no final desse ano com 95%, 96% do PIB de endividamento. Então, assim, um setor público sem capacidade de investimento. Quer dizer, de onde vem a atração para tirar o país dessa situação? Vem do investimento privado. Por isso é que eu defendo muito boas regulamentações, segurança jurídica. Por isso que, quando acontece uma decisão jurídica como essa de suspender contrato de concessão no Rio de Janeiro na linha amarela, eu me oponho, porque isso é o péssimo sinal para um país que precisa trazer um investimento privado, tanto interno quanto externo, para prover o país de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, energia, internet, que virou um bem de primeira necessidade na vida moderna. Quer dizer, um país que precisa trazer, precisa ter segurança jurídica, precisa respeito a contratos para que a gente possa fazer. Daí vem um pedaço da nossa recuperação. Qual o outro pedaço? É o agro, que se você olhar de 2000, eu vi a conta do Zé Roberto Mendonça de Barros, muito interessante. De 2015 para cá, ele foi abrindo setorialmente, todos os setores. Pegou lá, construção civil, teve uma recessão de mais de 30%. Aí vai pegando setor a setor, todos recessivos. Qual o único no azul? O agro brasileiro. 17% de crescimento de 2015 a 2020, contabilizando já um fechamento de 2020 que ele fez uma projeção. Então, se a gente conseguir levar a questão da infraestrutura como um motor para empurrar a economia do Brasil pós-pandemia e continuar evoluindo no agro, e aí nós precisamos cuidar do meio ambiente, nós precisamos punir a ilegalidade do desmatamento ilegal, das queimadas ilegais, do garimpo, da grilagem. Quer dizer, se a gente empurrar essas duas áreas, eu tenho certeza que o país ganha um dinamismo. E aí, economia verde, bioeconomia, um país que tem a maior floresta tropical do mundo, que tem a maior biodiversidade, tem tudo para bem conduzido emplacar setores importantes que possam ser competitivos e, inclusive, fortalecer a marca do Brasil. Eu tenho dito, se a gente cuidar bem da floresta tropical que nós temos, da floresta amazônica, cuidar bem da biodiversidade, isso vira uma marca para os produtos brasileiros, uma marca forte. O Made in Brasil se fortalece mundo afora. Eu acho que é essa mentalidade que nós precisamos desenvolver no nosso país. Sim. Mais uma pergunta de Evandir Vaz de Lima. Como enfraquecer a força política das corporações e Estado, principalmente aquelas do alto escalão, e sustar seus privilégios que drenam os recursos do Tesouro, provocando as nossas desigualdades? Ótima pergunta. só tem um caminho. É o que eu usei, às vezes, sofrendo, inclusive, com campanhas contra a minha pessoa, outdoor na rua, e assim, só tem um caminho, conversar com a sociedade. A sociedade precisa entender que o dinheiro é dela, não é do governador fulano de tal, não é do prefeito fulano de tal, não é do ministro, o dinheiro é do cidadão que paga impostos. Muitas vezes, eu tive que administrar a greve, e encontrava um cidadão na rua, me perguntava assim, por que você não dá o que eles estão pedindo e acaba logo com isso? E eu respondia, porque eu tenho zelo com o seu dinheiro, e o que está sendo reivindicado não é justo, nem é compatível com as finanças ou da prefeitura, quando eu era prefeito, ou do governo do Estado, e assim por diante. Então, só tem esse caminho, conversar com a sociedade para que a sociedade se aproprie desse debate. O que acontece com as grandes corporações poderosas que você cita aí é que elas são verdadeiramente craques na narrativa, porque elas vendem a atividade delas de uma maneira com glamour, que nem Hollywood nos melhores momentos, nem a Netflix nos momentos atuais conseguem produzir, são craques. Então, na maioria das vezes, o interesse não é deles, o interesse é interesse público, é interesse dos pobres. Então, isso é muito bem vendido, mas eu acho que é uma guerra de narrativa. Nós temos que parar de reclamar da vida, olhar o que nós estamos falando, nós, quem está na liderança no setor público, se o que nós estamos falando está sendo entendido pela população. Quando eu reuni a minha equipe, quando eu tinha equipe de governo, eu falava assim, olha, gente, se a gente está falando e o povo não está entendendo, o problema não são eles, o problema somos nós, que não estamos sabendo comunicar com a sociedade, porque, quando a gente foi atrás de votos, a gente soube comunicar com a sociedade, agora a gente não está conseguindo, então, vamos procurar uma narrativa certa, uma abordagem certa para os problemas, vamos sair de um tecnicismo que, muitas vezes, somos nós conversando com nós mesmos, e vamos fazer um fio terra, eu gosto dessa expressão, vamos fazer um fio terra, vamos chegar na sociedade, no seu João, na Dona Maria, vamos mostrar como é que a gente, operando essa política pública, vai melhorar a vida do filho deles, o bairro deles, o município deles, e assim por diante. Então, é uma discussão que nós precisamos ter, mas é uma oportunidade agora, essa PEC que já está tramitando no Congresso Nacional, é uma oportunidade para a gente discutir essas questões. e não pensar que reforma administrativa é contra os funcionários públicos, não é. Isso é outra conversa fiada. Ela é a favor dos bons funcionários públicos. Ruim para o funcionário público é um funcionário público dedicado a trabalhar dois anos, duro, entregando, o outro ali acomodado, e no dia da promoção os dois são promovidos com o mesmo salário. Isso é que é duro. É a morte da meritocracia, não é? Aí, assim, isso é que é duro. O cara rala, muitas vezes, trabalha final de semana sem receber hora extra, e no dia da promoção os dois são promovidos com o mesmo salário. Aí, sim, aí é tiro no próprio pé do interesse público, porque você injeta não produtividade, você injeta desmotivação no setor público brasileiro. E quem conhece o setor público brasileiro de dentro, quem já trabalhou nele, quem já lidou com os balcões dele, de autorizações disso, daquilo, daquilo outro, milhões de autorizações que precisam para poder trabalhar, para poder produzir no Brasil, sabe muito bem do que estou falando. Então, assim, não é uma guerra contra os funcionários públicos. Muito pelo contrário, é uma guerra a favor dos funcionários públicos, porque, na hora que você criar carreiras que permitam que a pessoa seja promovida pelo mérito dela, pelo desempenho dela, o termo constitucional é desempenho, avaliação de desempenho, aí você muda esse jogo e vai ter uma outra realidade, você vai ter gosto de olhar lá para a sede da Prefeitura Municipal da sua cidade, você vai ter orgulho de olhar para a sede do governo do Estado e assim por diante. Eu acho que nós precisamos unir o país como nós fizemos na discussão da reforma da Previdência. Houve um momento que ninguém compreendia, está tirando direito, está tirando direito. Houve um momento que as pessoas entenderam, não, isso aí é necessário para o país andar. E eu preciso que o país ande para me ter mais clientes, para que meu filho tenha oportunidade, para que meu sobrinho tenha oportunidade, minha sobrinha tenha condição, tenha condição de crescer na vida e assim por diante. Eu acho que nós precisamos criar esse sentido junto da sociedade e só tem esse jeito, é conversar direto com a sociedade, porque, sem isso, a gente não equilibra esse jogo de narrativas e fica uma narrativa aí e a pessoa ganhando o teto do funcionário público, ganhando acima do teto. Imagina, eles têm argumento para dizer que tem direito de ganhar acima do teto. O teto é teto constitucional, tem de tudo no nosso país. Então, precisa organizar para que esse dinheiro nosso renda, renda uma educação pública de qualidade, uma saúde pública de melhor qualidade, uma segurança pública que funcione a tempo e a hora e assim por diante, para a gente ter direito de ir e vir e essas coisas todas que mexem com a gente. Quem olha lá em 2013 aquelas manifestações, aquelas manifestações eram difusas, claro, mas tinham no eixo delas uma explosão de insatisfação da sociedade com o setor público brasileiro que é caro, impostos, impostos, impostos e não entrega. Eu não quero discutir esse negócio de se poder público tem que ser grande ou pequeno. Não, tem que ser eficiente. A gente tem que sentir que a gente está pagando impostos e está vendo a rua da gente bem cuidada, limpa, os parques e jardins sendo cuidados, tem uma manutenção na nossa cidade. É isso que nós precisamos. Sem dúvida. Agora, outro tema que preocupa todo mundo e eu reparo as pessoas que estão participando da live também vão chegando perguntas, todo o tema da corrupção. Quer dizer, a corrupção é uma demanda, uma demanda brutal da sociedade e a corrupção algema a sociedade, a corrupção promove a injustiça, a corrupção desvia para o ralo da bandidagem recursos que devem ser investidos em educação, em saúde, etc. E nós estamos vendo as pessoas tão perplexas com a percepção de que, sob o pretexto de condenar o que eu chamaria de pecadilhos da Lava Jato, que pode ter havido algum pequeno excesso da Lava Jato, o que está se vendo é claramente um empenho de desmonte da maior operação anticorrupção da história do país. Como é que vê tudo isso? Porque é perceptível. Olha, eu vou dar dois exemplos que estão na ordem do dia. Rio de Janeiro, salto aos olhos, a história recente do Rio de Janeiro e os dias atuais. E, conectado com o Rio de Janeiro, o uso da pandemia para desvios. Um troço, uma coisa lamentável, diante do sofrimento, da dor. perdas de vidas humanas expressivas no Brasil, você enxergar malversação, corrupção de dinheiro do cidadão num quadro como esse. Então, como é que faz para a gente seguir em frente? Eu acho que tem conserto. Tem conserto 100%? Sociedade humana nenhuma tem conserto 100%. Não tem. Os melhores exemplos de respeito ao dinheiro público, de integridade, integridade é uma palavra que precisa entrar com força no nosso país. Os melhores exemplos no mundo têm problema. Helmut Kohl, que unificou as duas Alemanhas, um líder ganhou uma estatura, já era grande, ganhou uma estatura extraordinária, ele sumiu da política alemã quando foi investigado em relação a recursos de campanha eleitoral. Então, não é que nós vamos chegar a um momento em que nós não vamos ter esse problema. Também a gente precisa ter claro, professor, que esse problema não está no âmbito público. isso aí é coisa de político. Não, efetivamente não é isso, não é? Para isso, fazendo essas observações que são importantes, não é? Porque vira e mexe, isso é coisa de político. Como eu sou ex-político, eu posso falar isso abertamente, isso é coisa da sociedade brasileira, tem problema para tudo quanto é lado. Então, como é que faz? Acho que tem que seguir com rigidez, seguir em frente. Não acho bonito, vou concordar com o professor, não acho bonito que estão fazendo essa operação de desmonte, que é de desmonte, e com sinais, inclusive, que investigar uns pode e outros não pode, isso é o fim do mundo, porque aí a república derrete num ato desses, vira sistema de perseguição e assim por diante. Então, não acho bonito, mas o que nós precisamos é defender que as instituições funcionem no nosso país, que quem cometer erro tem que ser punido pelo seu erro, tem que ser punido, é do grupo tal, é do não sei o quê, tem que ser punido, porque tem que ter um custo, assim que a vida humana se organiza, por isso tem lei, tem disciplina, tem que ter um custo. Então, eu fortaleço, eu fortaleço essas ações, eu apoio excesso, não apoio excesso, não acho que os fins justificam os meios, estou respondendo todas as suas questões, não acho que fins justificam os meios, porque quando você embarca com a sociedade nessa ideia de que fins justificam os meios, você, muitas vezes, você tira o gênio da garrafa, você tirar o gênio da garrafa, só lhe resta uma atitude, fazer três pedidos, sempre que você não põe o gênio dentro da garrafa de novo, então, não pode, nesse caso, não pode tirar o gênio da garrafa, um professor meu falava que vira pasta de dente fora do tubo, depois ninguém consegue colocar a pasta de dente para dentro do tubo, sim, nós temos que defender a punição exemplar de todos que cometem erro, de todos os erros praticados, essa é a minha postura, nós não temos que ser transigentes com erros, nem transigentes com excesso, não tem excesso, essa coisa, tem que ter o rito, tem que ter direito de defesa, nós precisamos preservar pelas instituições do Estado de direito democrático, pela democracia, porque a gente viu isso mundo afora na história da humanidade, você começa, você está chateado, magoado, sofrido com a coisa, você começa a ver que aquele que vai na direção do enfrentamento daquilo que está ali magoando, que está trazendo sofrimento para você, quando ele comete um excesso, você cria uma certa justificativa para ele, daqui a pouco você perde o controle da ação dele, e assim a humanidade chegou a experiências horrorosas, então, acho que nós temos que fortalecer todo esse rito de olhar, investigar, e constatou o problema? Punir, punir exemplarmente, porque fica o exemplo, eu sempre disse isso nas instituições que eu trabalhei, se o exemplo de cima for forte, isso já dá uma organizada vigorosa, você imagina, se o governador tem uma atitude de decência, de ética, de compromisso com as coisas, lá no andar de baixo, porque isso é um transatlântico, um governo é um transatlântico, você não sabe nem o que está acontecendo na casa de Marx, mas se o exemplo de cima é bom, lá embaixo, sabe, você já tem um comportamento que reflete aquela atitude do líder, do dirigente maior e assim por diante, mas eu me preocupo, como o professor colocou, com esse desmonte que estou assistindo na imprensa diariamente, e me preocupo que há sinais nesse desmonte de que não é um desmonte completo, é um desmonte setorial, dirigido. Dirigido. Algumas investigações devem continuar, outras devem, sabe, serem arquivadas e assim por diante, então, eu acho que a gente tem que seguir em frente e passar a linha para esse país, mas não ter, também a gente não tem que ter essa visão, eu volto ao início, quer dizer, isso é coisa de político, isso é coisa disso, não, isso é uma coisa da sociedade brasileira que nós precisamos, nós vamos enfrentar, que está nos pequenos atos, nos médios atos, nos grandes atos, nós precisamos olhar no fundo do olho da sociedade brasileira e corrigir essas coisas de maneira geral, porque isso, integridade no setor público, no setor privado, você vê que todo o setor privado se organizou agora com complice e assim por diante, isso é fundamental para a credibilidade do país, das empresas, do setor público e assim por diante, então, é um tema, eu acho um tema importante para a gente manter na boa pauta do país. Bom, já chegamos no nosso horário, mas eu vou arriscar mais uma pergunta breve, uma resposta breve, porque o papo está muito bom e já encerramos com essa, que é todo o tema que falou, de alguma maneira, da insegurança jurídica. Hoje nós vemos que os partidos políticos, grupos de pressão, grupos ideológicos, descobriram uma forma de bypassar o Congresso Nacional, que é falar diretamente ao Supremo. se vai ao Supremo e o Supremo, no meu modo de ver, com uma atitude disfuncional, entra num jogo que não é dele. Quer dizer, os ministros do Supremo não foram eleitos, os parlamentares foram eleitos, os parlamentares representam de uma maneira muito viva a sociedade brasileira. então há assuntos que devem ser resolvidos no Congresso Nacional e o Supremo foi perdendo aos poucos o seu papel de tribunal constitucional para se transformar muitas vezes num tribunal político, penal, etc. Isso gera insegurança jurídica, gera ruído. Rapidamente, como é que vê essa temática? Olha, eu acho que a sua observação procede. Eu vou dizer assim, quando o Supremo defendeu a democracia, eu, como brasileiro, gostei. Quando o Supremo vai lá e suspende o pagamento da dívida de um Estado, eu me assusto, porque ele está interferindo numa relação que, contratual, inclusive, os governadores assinam, eu assinei o contrato de renegociação de dívida, ele está suspendendo uma obrigação de uma maneira unilateral, quebrando o contrato e assim por diante. Então, assim, eu coloquei dois exemplos, poderia dar mil exemplos aqui. Eu acho que nós precisamos de um Supremo forte, nós precisamos de um equilíbrio entre os poderes, nós precisamos de um Supremo forte, um parlamento forte, um executivo forte. E eu acho que é um mau caminho atravessar a rua. É um mau caminho esse negócio, você está aqui na sua competência, você atravessa a rua, vai lá na competência do outro, porque o risco para o país é muito grande. Eu dei dois exemplos, assim, dei um exemplo positivo e um exemplo negativo, poderia dar outros, assim, eu acho que já tem um tempo bom para decantar essas ideias, assim, eu acho que nós temos ótimos ministros nos Supremos, alguns que eu tenho a honra de conviver, inclusive, de às vezes trocar ideias e eu acho que essa reflexão precisa, até onde? Eu acho que a gente tem uma corte constitucional cumprindo o seu papel, é o melhor para o Brasil, para a democracia brasileira, para o futuro do nosso país e se existe omissões do Congresso Nacional, que fiquem na conta do Congresso Nacional por não leislar naquilo que deveria, não regulamentar um determinado assunto e assim por diante, se existe problemas do Executivo, o Executivo tem suas competências constitucionais, vou dar um outro exemplo, faz sentido eu anular uma nomeação do Presidente da República? não faz, isso é competência, ele foi eleito para isso, você pode gostar ou não gostar, não é disso que se fala, é a lei, isso foi feito recentemente, então, tem movimentos de atravessar a rua, sei lá se é a rua, atravessa uma avenida ampla para ir tratar de assuntos que não são da competência, mas eu torço para que essa reflexão seja feita, homens muito preparados, homens e mulheres, muitos muito preparados, essa reflexão precisa ser feita porque, nesse caso, os excessos não ajudam o país e não ajudam a democracia brasileira, democracia que nós precisamos fortalecer, democracia que está desafiada pelas mudanças tecnológicas, quer dizer, essas instituições democráticas criadas por nós humanos, elas estão em xeque com esse mundo com esse mundo conectado. Vamos, inclusive, ter uma discussão importante como é que atualiza as instituições, como é que atualiza o parlamento, para o parlamento, para o cidadão se sentir mais próximo do parlamento e não essa distância monumental que existe, como é que aproxima o judiciário. A pandemia deu, só para terminar, a pandemia deu dicas, deu pistas, eu acho que pistas ficam melhor. Quando você viu o parlamento no mundo inteiro tendo que decidir sobre bilhões, trilhões, e ele funcionando por videoconferência, à distância, sem precisar trança a trança de parlamentar, sem precisar de um custo absurdo que tem, quer dizer, eu senti que a sociedade gostou daquilo que viu. Quando você viu a Corte Suprema funcionando, muito mais leve, muito mais ágil, decidindo as coisas rapidamente, coisas que muitas vezes gastam quatro, cinco anos para decidir. Então, tem pistas. Eu acho que uma coisa clara é que nós precisamos reaproximar as instituições da democracia da sociedade, das pessoas, para que elas se sintam parte desse processo. Porque, quando lá na Grécia o ser humano começou a desenhar uma democracia representativa, quer dizer, eu não posso estar em todas as assembleias, eu preciso de alguém que vá à assembleia em meu nome, que vote em meu nome, que decida em meu nome, nós não tínhamos redes sociais, nós não tínhamos internet, e hoje nós temos. Então, como é que atualiza esse processo para, para, sabe, ter legitimidade no funcionamento dessas instituições? Eu acho que é uma pergunta boa que fica aí para você debater com algum acadêmico que vem estudando isso, como é que a gente atualiza as instituições democráticas para aproximá-las da sociedade, do povo, dos contribuintes que pagam impostos e que, ao fim e ao cabo, é quem sustenta toda essa estrutura pública que nós temos no país e mundo afora. Ô, governador, um prazer enorme, foi uma conversa muito interessante, muito rica, agradeço muito a sua presença e passo a palavra para as suas despedidas e considerações finais. Primeiro, professor, é falar um pouco pelos seus alunos, pelo respeito que esses amigos meus que tiveram oportunidade de aprender com você, pelo respeito que eles têm a sua dedicação para a construção de uma imprensa aberta, uma imprensa que ouve, como você disse, uma imprensa útil à democracia, útil à sociedade. Então, assim, falar, então, alegria, eu estar aqui com você. Para mim, recebi o convite, aceitei prontamente, porque, sabe, era uma alegria estar junto. Segundo, a gente poder discutir esses temas, passar pela reforma tributária, passar pela necessidade de modernização do Estado brasileiro com a reforma administrativa, olhar a questão da transferência de renda, do programa Bolsa Família, do seu futuro, olhar os problemas do país. Eu acho que nós passeamos aqui pelos temas da atualidade. Quero terminar dizendo que eu acredito no nosso país e não é questão de otimismo, de otimismo de ocasião. E otimismo são com os dois pés fincados no chão. Acredito no Brasil. O Brasil tem uma potencialidade enorme. Eu sempre digo que a pergunta que não quer calar é porque um país com potencial desse passa o seu povo, a sua gente, as privações que passam. Tem alguma coisa errada. Então, assim, nós precisamos acertar a mão, acertar o caminho. E não é empurrando o problema para debaixo do tapete. Não é empurrando o problema com a barriga como o povo fala na rua. É olhando no fundo do olho dos problemas e procurando soluções. Tem soluções? Tem soluções. Se a gente olhar a educação lá na Coreia do Sul, no pós-guerra da Coreia, a gente vai ver o que era a educação. Uma lástima. Virou um exemplo para o mundo. um curto espaço de tempo, virou obsessão nacional, virou um exemplo para o mundo. Olha o desempenho da Coreia. Nós éramos maiores do que a Coreia e ficamos menores do que a Coreia. Nós não precisamos reinventar a roda. Meu pai, meu saudoso pai, falava muito isso comigo. Não precisamos reinventar a roda. Nós precisamos colocar a roda para rodar. E ele ainda, ele que era contador, falava assim, de preferência, ela gastando menos e produzindo mais. Daí que vêm meus ensinamentos, professor. Nós não precisamos reinventar a roda. Você tem exemplos belíssimos mundos afora, sabe? De grandes países, poderosos, países de pequeno. Portugal fez modificações nos últimos tempos. Portugal, né? Porque a gente gostava de fazer piada de... Se bobear, a piada vira piada de brasileiro agora. Portugal liderou modificações importantes. Ah, não tem problema? Não é isso que eu estou falando. Mas quem conversa com os brasileiros que estão morando em Portugal e não são poucos, constatam que eles conseguiram dar passos importantes, melhoraram a educação da juventude portuguesa, melhoraram o sistema de saúde, estão convivendo com a pandemia com um processo de organização e de coordenação que, infelizmente, nós não temos no nosso país. Aliás, aqui nós estamos vivendo a pandemia com uma baita descoordenação. Então, assim, tem exemplos mundo afora, tem exemplos dentro do Brasil, empresários, empresários criativos que estão no Brasil, estão no mundo inteiro, sabe? Exemplos no setor público, bons exemplos. A educação do Espírito Santo virou um exemplo, mas do Ceará iluminou a experiência. Eu fui buscar no Ceará, lá em Sobral, a experiência para trazer para o Espírito Santo. Tem boas experiências. Nós não precisamos reinventar a roda, nós precisamos colocar a roda para rodar. Potencial o país tem, nós precisamos transformar esse potencial em oportunidades para os brasileiros, principalmente para a juventude brasileira, para ela voltar a acreditar no nosso país. No mais, é isso que eu falei no início. É um prazer estar junto com você conversando sobre temas que eu acho tão importantes para o presente e para o futuro do nosso país. Muito obrigado a todos também que nos acompanharam. Muito obrigado e boa noite a todos. e boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.